O Jonathan Gabriel que já está com o sorriso estampado, o sorriso de quem pode ganhar um milhão de reais. Não é isso, Jonathan? Conta pra gente como é que funciona essa ação, meu amigo. Olá, Raoni. Boa tarde de novo. Boa tarde pra você que acabou de ligar a TV, sintonizando a nossa programação. Desde que não seja um milhão assado. Adoro milho assado, mas eu preferia um milhão de reais. Inclusive, eu tô concorrendo na nota premiada, viu? E pra participar dessa promoção precisa justamente isso. Você se inscrever no site notapremiadabahia.ba.gov.br. Obviamente tá com seus documentos, colocar lá o e-mail. Você, inclusive, recebe atualizações da Secretaria da Fazenda no seu e-mail sobre as promoções que estão acontecendo. Pra participar, pra concorrer, o primeiro passo é se inscrever no site. A partir daí você já começa a concorrer automaticamente aos sorteios que acontecem. Pra você ter uma ideia, Raoni, você acompanha ao vivo a nossa programação, todas as compras associadas ao seu CPF, realizadas ao longo desse mês, ao mês de maio, vão concorrer ao sorteio regular, no mês de junho. Que vai distribuir 90 prêmios de 10 mil reais. Nada mal, né? Mas não para por aí. Tem um prêmio também de 100 mil reais. E o prêmio, esse de 1 milhão de reais, para um único participante. Então você se cadastre, que dá tempo pra concorrer aos prêmios da nota premiada Bahia, que podem ser de 10 mil, 100 mil reais ou 1 milhão de reais. Eu falo ao vivo aqui de um shopping na região do Itaigara, pra acompanhar como é que tá essa movimentação para o Dia das Mães. Porque o presente que você compra pra sua mãe, se você tiver cadastrado nota premiada Bahia, você poderá concorrer. Eu, inclusive, tô com uma mamãe aqui que disse pra mim, dona Margot, que inclusive gosta muito de você, viu, Raoni? E acompanha a sua trajetória, tá contando aqui pra gente. Ela disse que merece ganhar mais de um presente. Conta pra gente, dona Margot. Eu sou avó, eu sou mãe, sou avó e sou bisavó, né? Então eu me considero mãe várias vezes, né? Eu sou privilegiada. Ah, não tenha dúvidas disso. Muito obrigado, viu? Parabéns antecipado pelo Dia das Mães. Eu tava conversando aqui previamente com ela, Raoni. Falei, a senhora, o que importa, assim, de quem faz atividade física, né? Uma pele boa, um sorrisão no rosto. Então, você aí que conhece uma mãe fitness como a dona Margot, e você que também conhece a dona Margot, eu gostaria de dar um presente pra ela no Dia das Mães. Você é filho, né, dona Margot? Olha só as opções aqui nesse shopping. Tem opção fitness, olha só. Tem calçados pra prática de esporte. Tem, do outro lado aqui, tem produtos naturais. Chega mais aqui, Josildo. Chega mais aqui. Tem, se você quiser, de repente, fazer aqui, aqui, Josildo, do lado da sua direita, Josildo. Ele tá mostrando a dona Margot ali. Olha só, se você quiser, de repente, fazer um jantar especial pra sua mãe, ou um almoço especial no Dia das Mães, olha só, tem, você pode montar uma mesa, por favor, no Dia das Mães, não invente de deixar sua mãe na cozinha fazendo comida pra você. Surpreenda a sua mãe, monte uma bela mesa pra ela, obviamente, com um prato especial. Tem muitas dicas interessantes. Se você não sabe cozinhar, mostre pra ela que você também é capaz, viu? Faça a surpresa pra sua mãe. Agora, se você quiser apresentear a sua mãe, de repente, com um colchão, né? Um colchão, tem ali um suave descanso, um travesseiro gostosinho, que a sua coroa merece, né, dormir bem. Tem várias opções de colchões, de vários preços. E joia, pra você que gostaria de dar uma joia para uma... Aqui tem mais opções de colchões, ó. Agora, se você gostaria de dar uma joia para a sua joia, a sua principal joia, a joia maior, que é a sua mãe, tem aqui, ó, várias opções de broches, anéis, enfim. Tem produtos de todos os preços, para todos os bolsos. Os estabelecimentos estão anunciando, inclusive, promoções, facilidades, parcelamentos a perder de vista, alguns parcelamentos. Fique atento também pra você não se endividar. Se você estiver sem dinheiro, não tem problema, dê um abraço na sua mãe, diga que você a ama. Se por algum motivo você não tem mais a sua mãezinha por perto, mas tem aquela pessoa que você considera bastante, dê um abraço nela e tá valendo, tá tudo certo. Porque mais importante do que o presente é o amor, né, o sentimento, o respeito que você nutre por essa pessoa que você considera. Aqui tem mais várias opções de presente, espero estar te ajudando aí a definir. Olha só, olhei tal coisa no TV Revista, achei interessante, enfim, relógio, árvore, luminária, muita coisa interessante nos shoppings, no comércio de rua. Por falar nisso, Raoni, você que acompanha ao vivo a nossa programação, desde cedo que a gente tá circulando pela cidade, circulei hoje pela Avenida 7, fui naqueles shoppings ali do centro de Salvador. Hoje já tem gente já garantindo o presente da mãe, viu? É, as pessoas estão aproveitando aí as promoções, inclusive há uma expectativa aqui do comércio de Salvador de incremento nas vendas e há uma reportagem sobre esse assunto que quero convidar vocês a acompanharem a partir de agora. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, o Dia das Mães é a terceira melhor data para o comércio soteropolitano, ficando atrás apenas da liquida Salvador e do Natal. Ainda segundo a instituição, o ticket médio para as compras do presente para o Dia das Mães ficará em torno dos 140 reais. E as vendas deverão ser 7% maiores que as do ano passado. E isso está motivado por um conjunto de fatores. Primeiro, o próprio arrefecimento da pandemia da Covid. Depois, temos a liberação do FGTS emergencial, que vai injetar no Brasil em torno de um bilhão de reais. Esse dinheiro vem para as compras, com certeza. Temos a liberação da primeira parcela 13ª, acontecendo por agora também. E também a própria afetividade da data. A Sucena é funcionária de uma loja de produtos de maquiagem e está finalizando decoração para aumentar as vendas, que segundo ela, já estão boas. Às vezes tem cliente que chega aqui para comprar um lápis, um batom, já sai com a cesta cheia de maquiagem, entendeu? Tudo é a conversa, o jeito de tudo, o atendimento. Enquanto o comércio em Salvador está otimista, a expectativa para o estado não é das melhores. Segundo a FEComércio, o setor pode amargar uma queda de 15% nas vendas do mês de maio. Mas, se esses números dependessem de Dona Ira Maia, moradora da cidade de Pé de Serra, estariam em alta. Ela aproveitou que está em Salvador para escolher um presente para a mãe. Estou gostando, sim, das novidades, dos valores também tão acessíveis. Aí eu estou na busca, ver qual o melhor presente para ela. Nas opções para presentear estão sapatos, joias, perfumes, roupas, celulares. Os preços também variam bastante. Nesta loja, na Avenida 7 de setembro, a quantidade de placas anunciando promoção de calçados femininos chama a atenção. Quem fez pesquisa pôde perceber que os produtos estão um pouco mais caros do que no ano passado. Esse ano o preço está mais alto, mas não é um preço que não dê para a pessoa comprar. A gente sempre orienta para que aproveitem esses momentos de promoção, essas datas importantes, para poder promover, oxigenar seus estoques, colocar o máximo possível de descontos e de condições de pagamento, arrumar bastante as vitrines, deixar a loja bonita, arejada, clara, para que o consumidor se encante com isso e acabe consumindo um pouco mais nessas datas. O Dia das Mães já é no próximo domingo, mas quando o assunto é presentear quem a gente ama, nada de pressa. O importante é escolher algo legal e que caiba no bolso. Estou aqui fazendo pesquisa de preços para presentear minha nora, minhas filhas, que são mães também. Estou fazendo essa pesquisa aqui para ver o que encontrar de melhor e com preço mais acessível. Pois bem, Raoni, essa foi a nossa reportagem, nossa circulação aí pelo centro da cidade. É importante dizer que caso o consumidor se sinta lesado, fez algum pedido pela internet também, de repente esse pedido não chegou, ou presente para sua mãe, veio diferente daquilo que ele esperava, veio com algum defeito, a empresa não está correspondendo, os produtos adquiridos, ou o produto adquirido não está correspondendo às suas expectativas, ou o serviço também, muitas vezes a gente contrata um serviço para presentear a nossa mãe, tem que recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. Aqui na nossa capital, em Salvador, tem o Codecon, que seria o Procon Municipal, mas no âmbito estadual tem o Procon Bahia. É muito importante que os consumidores exijam sempre o cumprimento dos seus direitos. As empresas, em caso de cumprimento, sejam penalizadas e erros desse tipo não se repitam. Raoni, é com você, Vissúdio. Exatamente, exatamente, também, né, parabenizar as mamães.